A Unicamp é um dos principais polos de pesquisa científica do país. Participamos intensamente dos esforços na busca de respostas à pandemia de Covid-19. Para isso, foi criada uma força-tarefa, reunindo pesquisadores das mais diversas áreas. Testes, medicamentos e equipamentos, assim como os impactos sociais e econômicos, são alguns dos temas investigados. A série Extensão 48, Coronavírus, traz para você um pouco desse universo. Neste vídeo, começamos com cinco das pesquisas que estão sendo feitas no Instituto de Biologia da Unicamp. A pesquisa conduzida aqui no Laboratório de Estudos de Vírus Emergente, ela visa caracterizar aqueles fatores que estão associados com o desenvolvimento de doença grave por Sars-CoV-2. Então, a gente quer tentar entender quais são aqueles variantes virais que estão associados com doenças graves aqui na região de Campinas. E, ao mesmo tempo, como que isso impacta, como que esses pacientes, então, características eles apresentam que são diferentes daqueles pacientes que têm uma doença leve. É a geração de conhecimento que pode minimizar, então, o impacto disso aqui na nossa região, talvez no globo como um todo. O objetivo da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui no âmbito da Força-Tarefa Unicamp tem a ver com o entendimento de como indivíduos idosos são mais suscetíveis à Covid-19. Então, entendendo como que o vírus entra na célula e como ele utiliza essa maquinaria celular para se replicar, é fundamental para que a gente encontre maneiras de inibir a replicação do vírus. Então, isso mostra como a universidade é fundamental no desenvolvimento de estratégias importantes num momento de crise como esse. A nossa ideia é fazer o estudo da dispersão do vírus também no estado de São Paulo, entendendo como é que foi a introdução do vírus na cidade e como ele está se dispersando para toda a população do país. Essa é uma iniciativa em colaboração também com a Universidade de Oxford, com o grupo CAD, do qual eu faço parte, e a nossa perspectiva é que a gente possa realmente traçar como esse vírus está se distribuindo, como ele está se dispersando no Brasil. Essa colaboração tem sido essencial para que esse conhecimento e esses estudos possam ser levados também para todos os cantos do Brasil. No meu laboratório, a gente estuda desordens mentais. Então, a primeira coisa que a gente se perguntou lá no laboratório é que será que o vírus chega no cérebro? Será que ele tem alguma influência sobre o cérebro? Então, é bastante importante que a gente entenda qual é o mecanismo que os vírus usam para invadir o cérebro, para que nós possamos pensar em medicamentos que sejam específicos para pacientes que passem a desenvolver sintomas neurológicos. O objetivo da pesquisa que a gente tem em relação ao COVID é tentar entender como que o vírus infecta a célula, como que ele usa as vias metabólicas dessa célula para se replicar, por exemplo. O outro braço do projeto é a gente entender quais são os fatores de risco associados à maior gravidade da COVID-19 em um grupo específico de pacientes, que são os pacientes diabéticos. E dentro dessa força-tarefa, o que a gente tem interesse é entender como que a microbiota pode interferir na infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Esses micro-organismos, eles são importantes para a formação do sistema imunológico e para o controle desse sistema que faz a defesa do nosso organismo frente a agentes infecciosos, como vírus, bactérias, dentre outros. A pesquisa por COVID-19 foi essencial para a gente poder deslocar parte dos nossos esforços de pesquisa de outras áreas para tentar entender como que, no nosso caso específico, a microbiota pode interferir ou não na infecção pelo COVID-19. Minha linha de pesquisa é entender a função de genes, como os genes atuam no comportamento de células de modo geral. Eu estou vendo o organismo, eu estou vendo que o vírus faz esses processos e a gente sabe que existe o material genético do vírus. É isso que a gente identifica na maior parte dos testes que a gente faz. É um processo que desenvolveu através de uma resposta de ataques virais. Então, esse aprendizado nós temos no nosso sistema imune. E um dos mecanismos do sistema imune é esse silenciamento gênico. Recentemente, a FAPESP, assim como a FAPEX, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa, Extensão e Ensino aqui na Unicamp, abriram fundos dedicados ao estudo da COVID-19. Isso é fundamental no momento de crise. Sem financiamento a gente não ia conseguir fazer o que a gente está fazendo. Você tem um virologista, você tem um imunologista, você tem pessoal da área social, você tem os profissionais da FCM, da faculdade de medicina, você tem o pessoal da química. Cada um com um conhecimento muito específico. E o que a gente faz é justamente tentar somar esses conhecimentos. Quando a gente tem uma pergunta, diferentes frentes possam ajudar de uma forma muito rápida a responder essas diferentes perguntas. Acho que nunca antes na história da humanidade, no planeta Terra, a gente impactou tanto o ecossistema e a vida nesse planeta como a gente impacta agora. E o que a gente faz é justamente tentar somar esses conhecimentos.